Desceu a perna por a mão, acaba no boi, aproveita ele agora, vai pro ele, não dá não, olha lá, deixa pular, inverte a ponta dele na contra mão, aplaude ele, pula, pula, pula! Abute da bola, essa rocheira corte! Um rodeio como a final de Quintana, onde nós não teremos cortes até a noite de sábado, onde pro rodeio de amanhã teremos um rodeio de escolha de touros, é fundamental parar e fazer uma boa nota. E o João Matraca...